Agora eu converso com o Ricardo Vandré, ator, diretor, palestrante, talento das artes finas brasileiras. Tudo bom, Vandré? Tudo bem, Tomás. Obrigado pelo talento das artes finas. Toda arte é fina. Sim, sim. E assim, eu vou fazer desta entrevista rápida aqui um experimento sociológico. Eu vou mostrar para você quantas perguntas eu fiz para te perguntar. Nenhuma! Nenhuma! Isso se chama improviso. Então eu queria perguntar isso para você. Essa seria uma lição que o ator tem para nos ensinar no ambiente de negócios. Que mais que você e a sua vivência dentro das artes cênicas você consegue espelhar diante das realidades que as organizações passam hoje? A gente podia falar primeiro mesmo sobre o improviso, que foi uma brincadeira, mas rapidamente a gente percebe estudando o improviso de que para a vida, assim como para o próprio espetáculo, do improviso, você não pode ensaiar. Você treina. Para a vida é a mesma coisa. É impossível ensaiar para uma reunião difícil, é impossível ensaiar para vencer um desafio, uma nova demanda que você nem sabe qual será, mas você pode se preparar para ela. E se preparar é estudar, é aprender, é constantemente olhar as habilidades que você já conquistou, quais você precisa. Eu costumo dizer isso que é olhar na sua mochila. Se você vai para a praia, você sabe exatamente o que colocar na tua mochila. Você coloca lá a tua sunga, você coloca protetor solar, os teus óculos de sol, se você vai para a neve, as coisas que você vai usar. Na tua jornada profissional, dentro da organização, o que você traz na tua mochila? Quais são as habilidades que você conscientemente já sabe que possui? Quais aquelas que você não tem? Para que no momento em que a demanda apareça, você não tenha que rapidamente, enlouquecidamente vasculhar e dizer será que eu sei? Será que eu tenho? Então essa conscientização, esse autoconhecimento é essencial. E no improviso, o que é mais interessante é que esse jogo se dá na hora em que está acontecendo, como na vida. É preciso que a gente entenda que não pode ter dois monólogos. O essencial é que a gente tenha um diálogo, é assim que a gente consegue evoluir, através dessa dialética. E o que a gente vê hoje, sou eu com o meu monólogo, você com o seu monólogo, e a gente não tem essa possibilidade de uma troca, que é o diálogo, que é a dialética. E o que a gente vê hoje, sou eu com o meu monólogo,